Fala galera, beleza? Hoje você vai conferir a minha playlist de filmes preferidos pra você assistir no Halloween. Prepara a pipoca, o sofá e aquele momento pra você se assustar. Agora, esse filme vai abrir as portas da bruxaria aí na sua casa com jovens bruxas. Esse filme foi muito famoso em 1996, conta a história de três amigas, Bonnie, Nancy e Rochelle. Elas fazem magia, tentam ser bruxas, mas elas não têm o poder natural da bruxaria. E nesse enredo entra a quarta, a Sarah, que é uma bruxa natural. E no desenrolar do filme, elas começam a fazer magias e rituais de encantamento. Buscando beleza, prosperidade, amor, como todo mundo busca. E esse filme tem um enredo muito interessante. Eu não vou dar spoiler do filme, porque vale muito a pena você ver e conferir. Esse filme é sensacional. Jovens bruxas protagoniza uma das atrizes mais famosas de triologia de terror, que é do Pânico. Ela fez Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3 e também fez recentemente Pânico 4. É um filme muito legal. Vale a pena você assistir aí na sua casa sozinho ou com seus amigos. Também tem a Fiuza Balki. Ela fez o Mágico de Oz, Retorno ao Mágico de Oz. Se eu não me engano, é esse filme que ela fez, mais jovem. E assim, é sensacional. A Hora da Magia vai entrar aí na sua casa e você vai gostar pra caramba. Agora, um filme super atual. Um Lugar Silencioso. Esse filme, se você fizer qualquer tipo de barulho, você morre na hora. O mundo é dominado por seres extraterrestres, criaturas demoníacas. E se você fizer qualquer tipo de barulho, você é atacado e morto na hora. Esse filme me surpreendeu. Na realidade, esse filme não tem fala nenhuma. Porque se você falar, se você se comunicar, você morre. E conta o enredo, a história de uma mãe, ela tá grávida. E como vai ser pra ela ter neném, se na hora a criança chora e a mãe grita. Esse filme tem esse suspense. Já no começo do filme, eu já vou te dar um spoiler, porque até no trailer aparece. O filhinho dela vai mexer no brinquedo. Quando o brinquedo, ele toca. Faz um barulho estorrecedor na floresta. E já começa a primeira morte desse filme. Ela tem uma filha que a muda, então ela não escuta som. E esse filme, assim, é sensacional, fora de sério. Vale a pena você conferir, porque é irado. Eu vi no cinema também, depois assisti em casa. E é muito, muito bom mesmo. Um Lugar Silencioso entra nessa minha playlist com Lugar de Honra. Esse filme, já vou começar pra você. É baseado em fatos reais. Terror em Anitivill. É a história de uma casa mal assombrada. Essa casa é ultra, mega, macabra. Tá? Tem histórias e relatos de pessoas que moraram. A maioria das pessoas que moraram, ou morreram ou fugiram. Na calada da noite. E Terror em Anitivill. Vale a pena você ver o primeiro Terror em Anitivill. Que é em 1960 e pouco, creio eu, que esse filme foi lançado. O primeiro filme contando a história. Então vale a pena você conferir desde o primeiro Terror em Anitivill. E ver o mais atual. Terror Anitivill, O Despertar. Que conta a história de uma menina que ela tá se mudando com a mãe. E tem um irmão que ele tem problema, ele não se mexe. Ele praticamente é um vegetal em cima da cama. E esse garoto, que é um vegetal, ele começa a se mexer. E a se movimentar. E assim, é muito sinistro essa história. Terror em Anitivill é um filme que assim, se você assistir sozinho na sua casa. Eu garanto que você vai ficar com medo na hora de dormir. É chocante porque, como é baseado em fatos reais. Aconteceu uma história por trás desse filme. E assim, toda a família foi morta. E depois o cara, depois de matar toda a família. Impossível você não ouvir o disparo de uma arma de fogo tão próximo. Todo mundo tava dormindo, tranquilo. Como foi feita a perícia. E depois ele se matou. Então até hoje é um mistério que ronda em volta dessa casa. E esse filme vale a pena sim você conferir. Se você quer ficar com medo e refletir. O que é realidade e o que é ficção. Tá vendo esse cubo aqui? Eu tô tentando montar ele. Mas na realidade, pra você se ligar, nesse filme que eu vou falar dessa minha playlist. É o Hellraiser, Renascido do Inferno. Esse filme, ele é muito, muito de terror. Ele é aterrorizante. Você, de repente, tá numa praia andando. Encontra um cubo normal, como esse daqui. E você vai montando ele. Quando você consegue montar, finalizar o quebra-cabeça. Surge um espírito que vai te levar pro mais tenebroso sonho que você pode ter. Ele vai pegar todas as suas fantasias mais macabras e vai se transformar em realidade. Eles são os demônios sadomasoquistas. São três espíritos e, assim, é terrível. É praticamente uma charada que você tem que desventar e lutar pra conseguir se libertar desse inferno astral e espiritual. É um filme que tem uma temática e uma realidade altamente chocante. Esse filme é tenebroso. Ele já é um filme, assim, cult, bem antigo. E vale muito, muito a pena você conferir. Se você gosta de terror raiz, esse filme tem que entrar, com certeza, na sua playlist. Porque ele tá na minha playlist. E espero que também faça parte da sua. Pra finalizar, galera, o filme mais esperado, assim, pra você assistir aí em casa, Terror em Silent Hill. Esse filme é sensacional. Ele conta a história de um gamer que quem ainda não jogou, né? No PlayStation 2, no PlayStation 3 e agora até no PlayStation 4, Xbox também. Silent Hill conta a história de uma cidade que é amaldiçoada. E começa o Silent Hill 1 com uma mãe que é adotiva da menina e vai levar a garota até a casa que ela tanto desenha, tanto procura, a cidade. E lá a cidade se tranca, se fecha um portal. Tem uma policial no meio dessa história também que se entra de intruzona, corre atrás da mãe e da garota. E aí ela morre já, assim, mais ou menos na metade do filme, essa policial. Mas a história aí desse filme é muito sinistro. Lá tem o horário que tem o toque de recolher. Toca um sino. Se na hora dessa cineta você estiver em algum lugar da cidade, o seu eu obscuro vai ver um outro tipo de realidade que é assustadoramente... E dá muito medo mesmo. Vale muito a pena você conferir esse filme porque... Terror em Silent Hill tem Terror em Silent Hill 1 e tem Terror em Silent Hill 2. Se eu não me engano, o 2 é a revelação. É sensacional. Silent Hill é o meu filme que eu fecho aí essa playlist pra você assistir na sua casa. Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. E você também pode compartilhar essa playlist com qualquer amigo seu através do WhatsApp. É só copiar o link do vídeo e enviar pro seu amigo. Pode ser no Brasil ou até no mundo. Você quem sabe. Like e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Amém.